O que é pessoal? Ando aqui e fala o Bruno, sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Eu hoje estou um bocado rouco. Eu não sei porquê. Eu acho que é do ar condicionado do meu trabalho. Mas pronto. Muito bem-vindos a mais um vlog. Espero que esteja tudo bem com vocês. Como é que está tudo? 5 estrelas. Muito obrigado a todos pelo feedback do vídeo de ontem. E muito obrigado pelo apoio em geral. Porque vocês são espetaculares. Pessoal, estou aqui no meu estúdio ao começar o vlog. Ainda não comi, ainda não bebi. E porquê? Porque eu tenho que fazer pesagem em junho. Já me pesei. Já me pesei. Não vou mostrar como eu vos disse. Não vou mostrar semanalmente para vocês os resultados. Mas sim mensalmente. Já apontei ali todo o dia 12. Sai vídeo. E dou-vos um apete. Como é que está a ficar o físico? Como é que está o peso? Etc, etc, ok? Mas eu já me pesei. E agora vou fazer aqui meio que um photoshooting. Já tenho ali desligado. E esta luz aqui de cima também. E já tenho aqui o tripé. E vou fazer um photoshooting. Porquê? Porque eu tenho que enviar semanalmente o que eu fiz ao meu preparador. Para ele ver como é que está a mudar o meu corpo. Eu perdi peso. Normalmente ele vai aumentar as calorias. Uh! Já estou a comer para queiraças. Para que ele me aumente o pequeno-almoço. Mas não sei. Não sei como é que ele faz a preparação. Mas eu perdi peso. Eu foco aqui como é que ganha peso. Ele aumenta as calorias. Ou não. Porque ainda só passou uma semana. E ainda não dá para ver muito bem como é que está. Mas não interessa. Vou aqui tirar agora algumas fotos. Como eu já vos disse. Não vos vou mostrar nada. Porque é só para dia 12 de Outubro. Ok mal. Vou aqui tirar umas fotos. E já nos vemos. Porque ainda é um pequeno-almoço. Não é? O Bruno Motta começar um vlog sem começar o pequeno-almoço. Não é Bruno Motta. E voilà! O meu pequeno-almoço. Pessoal. Papinhos de abeia com framboesas em cima. E canela como é óbvio. Claras de ovos. Café Slupel. Top. Ainda não há cápsulas para comprar hoje. E depois tenho aqui também as minhas vitaminas todas. Ok? E o ômega 3. E relembro aqui pessoal. Por favor. Se vocês não sabem acerca de suplementação e assim. Não falem. Não comentem. Porque custa ler algumas coisas mano. Na sério. Custa ler algumas coisas. Alguns de vocês às vezes comentam. Ah. Dá-me tanta coisa. Assim também eu. Assim também eu. Fogo. Esses fomosculos é tudo essas coisas. Para vocês terem um bocado noção. Nenhum destes comprimidos vai interferir diretamente com o meu ganho de peso. Ou perca de peso. Tá? Isto são vitaminas. Vocês vão a uma farmácia. Uma para-farmácia. Perguntam-me por vitamina C. Elas vão lá e dão-te a mesma cena. Vão-te dar isto aqui ó. Vocês perguntam a vitamina C. Vão-vos dar isto aqui. Vocês pedem ômega 3. Vão-vos dar isto aqui. Isto não interfere nada no ganho de massa muscular ou perca de peso. Suplementos para perca o ganho de peso. No momento eu só estou a usar proteína, creatina e dextrina. Um dos únicos suplementos que estão interferindo neste momento no meu ganho de peso. E dextrina são hidratos de carbono. Ou seja, é comida. Proteína. Estamos na carne. Ou seja, é comida. Por isso, peço-vos um favor. Se não sabem, não falem. Ok? Como eu ontem vos mostrei à noite. Já preparei as minhas marmitas todas. Estou organizado. Eu hoje vou fazer diferente. Hoje vou tomar isto para o almoço. E como já são 10 horas da manhã, o que eu vou fazer? Primeiro a minha segunda refeição, que é aquela panqueca. Não sei se vou fazer panqueca, mas vou comer esta segunda refeição e vou treinar. Depois, no pós treino, bebo batido. Espero talvez uma horinha, uma horinha e meia. E como uma refeição sólida. E depois, com o outro, aquela de arroz e frango, a meia da tarde. E depois, pronto, tem o jantar e a ceia. Hoje vou testar assim. Porque se não as refeições ficam muito uma em cima das outras. E convém ter tipo duas, três horas espaço entre uma refeição e a outra. Por isso, já. Vou comer. Pessoal, eu estava aqui a comer e a ver uns vídeos, etc. E de um momento para o outro, senti uma coisa aí para cima dos meus pés. Mas, eu vou tentar com que ele fique lá. Que não saia de lá. Vou tentar gravar para vocês verem. Não sei se vai dar para ver alguma coisa. Então acho que não dá para ver nada. E se eu agora sair, ele vai sair. É, está bué da escura ali. Não dá para ver. Quem é que anda aí em baixo? Quem? Quem é que anda aí em baixo? A dormir? Hã? Ah, bebé. Então, o que estás aqui a fazer? Anda aqui. Anda. Olha. Vamos à rua. Não vejo se queres ir à rua. Ohhhh. Vai, vamos à rua que está na hora. Vai chamar a Sissi, vai? Vai chamar a Sissi. Vai chamar a Sissi para vir connosco. Vai? Sissi, anda à rua. Snoopy. Eu estou aqui lá a chamar-la porque ela não vem assim. Ah, aqui está ela. Ora, vou. Eu já mandei um boi chove. Manda um boi Sissi. Eu sei que tu gostas muito de câmeras. Mas podes mandar um gozo aí ao pessoal, não é? Hã? Minha linda. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Pessoal, vou à rua com eles porque eu depois ainda tenho que ir comprar umas cenas. Ah, eu ontem tinha dito que me faltava qualquer coisa. Estava a me esquecer. É abacate. Isto agora vai se falar estranho, mas eu nunca na vida comi abacate. E eu acho que não vou gostar. Mas pronto. Vou testar. A parada até me deu uma dica que é juntar o toçante líquido e canela. Misturar com o abacate. Fica bom. Eu sei. Preciso comprar abacate, sementes de linhaça. Preciso comprar mais brócolos. Já agora. Pessoal, estamos a chegar ao fim de semana e eu tenho direito a uma cheat meal. Não sei se vou fazer cheat meal. Sinceramente não estou com aquela vontade de comer algo fora de dieta. Porque eu ando a comer bem. Eu ando a comer grandes quantidades de comida. Então, nem sinto assim necessidade de fazer uma cheat meal. Mas digam aí. Se vocês pudessem escolher entre pizza, hambúrguer, francesinha, o que é que vocês escolhem? Eu acho que até vou escolher algo melhor. Frango no churrasco. Proteína. Boa. E batata frita. E a rua. Eu adoro, pessoal. Eu adoro. Mas já. Porque uma pessoa vai comer limpo durante a semana toda. Chega ao fim de semana. Pode comer uma refeição livre. Meu. Essa refeição... Vocês vão estar a comer e vão dizer. Espero que nunca acabes. Espero que nunca acabes. Não sejam como estes cães. Estes cães são uns preguiçosos. É o dia todo a dormir. Estes cães só dormem. Ainda dizem que a vida de cão é má. Eu não sei porque as pessoas usam uma expressão. Tenho uma vida de cão. Tipo, as pessoas quando têm uma vida menos boa dizem. Isto é que é uma vida de cão. Tenho uma vida de cão. Isto é vida de cão. Pessoal, os cães o que fazem? Dormem. Comem e bebem. Vão à rua a passear. Isto é vida de cão. Olhem aqui. Olhem aqui esta cadela. Apanhar mais solo do que eu. Apanha mais solo do que eu. É vida de cão. É má, não é? É muito má. Olhem aqui a vida de cão. Que má. Como é que é a tua vida de cão? É má? Não precisas ficar assim para mim. Não estou-te a fazer mal nenhum. Sissi. Não gostas de câmeras? Não vais comer a minha câmera? Pois não. Olha que isto dói. Trincar a lente dói, bebê. Não tens medo de câmeras. Isto ninguém está-te a ver, pá. Ninguém está-te a ver. Sim. Mano. A cadela agora fez-me lembrar aquelas pessoas que olham para as câmeras como uma câmera. Parece aquelas pessoas. Vamo. Ei. Câmera. Não quero aparecer. Para a televisão toda a gente. Uh. RTP. Sique. Uma câmara de um vlogger. Reportar logo. Uh. Foi como aconteceu já em vários ginásios. Sobre isso não vou opinar. Eu vi alguns comentários a perguntar-me. Bruno. Mostra como fazer a panqueca. Panqueca proteica. Panqueca é muito simples de fazer. Ingredientes são. Farinha da beia. Proteína. E claro. Um shaker para bater. Isto tudo junto no shaker. E bater. Só não usem. É muita água. Senão fica muito líquido. E depois não fica uma panqueca muito boa. Agora. Estou a meter na frigideira. Uma panquecazinha a sair. Um shake dá mais ou menos para duas. Se a vossa frigideira for deste também. Este vai ser o meu pré-treino. Já tenho aqui na minha mochila o pós-treino. Quer dizer. O pós-treino vai ser um shake também. Mas uma hora a seguir. Ou uma hora e meia a seguir. Vou comer uma refeição sólida. É isso pessoal. Vou fazer também aqui o meu pré-treinozinho. Muitos também já perguntaram. É o MyPourri. Da MyProtein. Ok. Este é o sabor Blue Raspberry. É um sabor muito bom. Mas também já provei o sabor Lemon Lime. Também é muito bom. Já acabou infelizmente. No momento estou a usar este aqui. Uso um scoop e meio. Está a dar aquele. Pessoal hoje é. Ai mano. O treino de hoje. Hoje o treino é de braços. Sim. Só braços. Bicep apetite. Depois explico-vos melhor como é que vai ser o treino. Mas vai ser um treino. Ai Jesus. E já está pessoal. Resultado final. Olhem aqui que beleza. Uh. Até sai fuminho. Estão quentinhas ainda. Esta é queimou aqui um bocadito. Mas pronto. Agora o que eu faço. Para adicionar aqui um toque especial. A xarope da MyProtein. Este aqui é o sabor Butterscotch. Que na minha opinião é o sabor mais parecido com caramelo. Por isso. Let's go. Isto é zero calorias por isso. Pode-se usar na boa. Oh yeah. Olhem lá pessoal. Vamos agora fazer aqui o teste de sabor. Mano estas panqueques são tão simples de fazer. Vocês viram. Foi bueda rápido. Muito bom porra. Vem comigo monstro. E infelizmente agora já num canal do Fábrica de Monstros. Para mim já morreu um bocadito sinceramente. Continua a ser bacana. Eu já vi algum. Mas já não é a mesma coisa. Porque quem criou aquele canal. Foi o Leostronda. E uh. Um gajo era bueda fixe. Ele agora criou o próprio canal. Está a crescer bué já. Uh. Mas digam aí a vossa opinião. O que é que vocês acham. Para quem conhece na Fábrica de Monstros. O que é que acham da saída do Leostronda. Eu acho um absurdo sinceramente. Pessoal. Vou agora comer aqui. Depois vamos treinar. Vou bicepificar. Grande porra. Estou um bocado atrasado. Já estou a caminho de apanhar o autocarro. Eu não sei se ele já passou ou se não. Muito provavelmente já passou. Porquê? Porque quando uma pessoa precisa que ele chegue atrasado. Não vem. Uma pessoa está ali a horas até adiantado. Ele chega tipo 5 minutos adiantado. Enfim. Não percebo. Pessoal estou aqui no dia seguinte. Só para explicar-vos um bocadinho como é que foi o treino de hoje. Ok? Aliás o treino de ontem. Eu tentei arranjar um sítio fixe lá no ginásio para vos explicar o treino. Mas estava tudo ocupado. A música muito alta. Não dava para falar. Por isso. Aqui vai o treino. Hoje foi um treino de bíceps e tríceps. E mano. Vou vos dizer. Esses treinos são foda. E muito bacanas. Para quem já treinou bíceps e tríceps junto sabe do que eu estou a falar. Uma pessoa fica com um pam pam. Parecem balões os braços. Mas pronto. O que é que foi este treino? Este treino foi basicamente 3 exercícios de bíceps e 3 exercícios de tríceps. Mas tudo em supersérie. O que é que é supersérie? Vocês fazem um exercício de bíceps juntamente com um exercício de tríceps e isso conta para um exercício. Deu para perceber? Como vocês irão poder ver vão ser sempre dois exercícios juntos. O primeiro dos dois exercícios foram tríceps pushdown com a barra V juntamente com o bíceps curl da barra EZ. Faço de 10 a 12 repetições de um exercício e logo sem descanso vou para bíceps e faço de 10 a 12 repetições também. E isso foi uma série. Faço isso quatro vezes e depois passamos para os dois próximos exercícios. Eu vou editar de uma maneira com que vocês percebam mais ou menos como foi o treino. Mas foi um treino muito bacana. Apontem aí, tentem vocês. É um treino ó. 5 estrelas. Por isso, fiquem aí com as imagens do treino. Mais doğr平と思います. Só mais para agora. Ficou agora hein. Coloque seu treino ó. Race na Про. Vamos lá, vamos lá. Mãe de um boas? Boas! Boas! Galera tudo subscritores. Eles costumam estar muitas vezes ali à frente da paragem do autocarro, porque eles sabem às horas que eu chego e em qual é o teu carro o banho. E sempre que eu saio eles perguntam, Bruno estás a gravar hoje? Eu nunca acostumava até a gravar, por acaso hoje estou a gravar. E eles pronto, já apareceram. Eles até já estiveram comigo no water slide, quando houve aqui o water slide em Rio Tinto. Dois deles todos apareceram por lá. Mas pronto, já estou aí para casa. Sei que não gravei nada depois do treino. Fui outra vez um bocado corrido. Fiz o carro de 20 minutos, saio do treino, vou direto para o trabalho e depois no trabalho. Depois do trabalho não tinha muito mais para gravar, por isso estou cansado. Estão a andar com dois sacos, não é nada fácil. Vou agora para casa, vou jantar. Portanto, vai ser o mesmo de ontem, vai ser a pescada com batata cozida. Amanhã é sábado, eu tenho direito a umas 7 mil, como já vos tinha dito aos fins de semana. Não sei se vou comer amanhã, se vou comer no domingo, e se isso que é se vou comer. Sei que amanhã vai ser um dia mais fixe e no domingo também vai ser um dia bacano. Por isso, vamos para casa. E eu, malta, como já vos tinha mostrado, aqui em Fazer estão a fazer um parque aqui no meio. Não sei bem o que eles vão construir aqui no meio, porque aqui tem um boi de espaço livre. Mano, eu não sei quanto a vocês, mas esta luz aqui está a me cheirar que quando estiver em pre-contest, tipo a duas semanas da competição ou uma semana, é para aqui que eu vim tirar foto. Porque é assim, eu acho que a luz aqui está a qualquer coisa. Eu acho, só acho. Digam o que vocês acham aí, eu acho que está a qualquer coisa. Vamos ver, isto aqui está a ficar fixe, ok? Para as crianças está a ficar top. Mas, eu não faço ideia o que eles vão fazer nesse espaço todo aqui. Isto aqui dá para fazer um campo de futebol aqui no meio. Isto é gigante, meu. Estou para ver, estou curioso. Sei que aqui vão ter cagadeiras. Acho que é aqui. Cagadeiras, é. Para você fazer as necessidades, não é? Agora ali no meio, não sei o que vai ter ali, mas o que é grande é. Aquela luz ali não vai falhar. Se lá tiver aquela luz para o ano, assim à noite ligado como está agora, é certinho. O Bruno vai-te fazer um fotoshooting profissional, mas com um gajo que tem uma boa câmara e que perceba da cena. Não é eu com a minha câmara de... não é a câmara de cocó, isto. É uma câmara boa, mas vocês perceberam? É uma câmara mesmo daquelas profissionais, mano. Quando estou a chegar à casa, tenho vontade de ir à casa de baixo. Manos. Isto parou a meio, meu. These nuts. Isto é um botão que tem aqui para desligar e ligar. Não devia estar a brincar com isto neste telhador que está um bocado antigo, mas já. Digam lá se eu vos apanhei. Eu sei que vos apanhei. Ora boas! Olá menino. 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 Já venho outra vez a satear com uma câmara na mão, não é? Já venho. Ainda hoje quiseres comer a câmara e já estou aqui a satear outra vez. Pronto, eu desligo a câmara então. Pronto, a câmara está desligada, minha menina. Não gostas de câmaras, não? Não gostas de câmaras. Estão a gravar? Olha, a câmara está desligada. Sim? A câmara está desligada. Para usar um beijinho agora. Fina, ela sabe que está a gravar. Ela sabe que está a gravar. Não gostas de câmara. Não gostas de câmara. Não gostas de câmara. Mas pronto. Enfim. Eu agora estava aqui assim a apreciar o meu espelho. E eu não sei se vocês já repararam, mas a minha cara já está a começar a ficar com barba. Já está a ficar qualquer coisa. Eu nem sequer estou a brincar. Não estou a tomar suplementos nem produtos para barba. Mas já está a ficar qualquer coisa mano. Olha aqui o queijo. Não sei se está para ver bem mano. Olhem aqui pessoal. Olhem aqui que direitinho está a ficar. Eu sempre aqui ia gozar que tinha pelos. Mas já estou a ficar um homem. Já estou a ficar com barba a sério mano. Mas acho que vou ter que cortar que está um bocado feio. Vai ficar fixe. Está a ficar qualquer coisa. Aqui ainda está um bocadinho fraquinho. Eu tenho a mais aqui. Estão a ver? Aqui ainda está fraco. Bigode. Do bigode nem se fala. Porque bigode... Sem bigode não quero. Mas queria ter assim de lado fixe. Cheio. Se calhar se eu tomasse assim alguma cena. Porque há produtos para ajudar no apreciamento da barba. Se calhar se eu usasse algum produto assim. Fiz-me. Fiz-me. Natural. Natural de natureza. Que nem o meu shape. Ai ai Bruno. Estou a preparar comida pessoal. Já vos mostro. Aqui está a maltinha. 220 gramas de batata, legumes e pescada. Só falta dar aqui o toquezinho especial. Já sabem. Toquezinho assim picante. Já tem aqui frango, lombo e pescada a descongelar. Já vou ter que cozinhar outra vez tudo. Porque já acabou quase tudo. E eu. De manhã esqueci-me de meter as cenas a descongelar. Pedi a minha irmã. Só que como vocês podem ver. Ela deu conta do recado. Então já. Meti agora a descongelar. A ver se hoje ainda consigo grilhar aquilo tudo. Se não. Preciso grilhar amanhã. Se acontece amanhã vai ser um dia corrido. Quero terminar de manhã. Vou comer. Bom apetite. Pessoal. Eu sinceramente estou a ver a minha vida. A andar ao para trás. Tipo assim ó. Sabe porquê? Aquilo não está a descongelar. Eu tenho que ajeitar tudo para amanhã. Porque amanhã tenho que acordar cedo. Para ir treinar. Porque depois à tarde tenho outra coisa para fazer. E estou no correria. Por isso. Eu acho que vou finalizando por aqui este vlog. Que é para começar a tratar tudo para amanhã. Se não estou a lixar. Pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele grão de bisapazola. Inscreva-se no canal se não for inscritos. Sigam-me nas redes sociais. Ativem o sininho do Youtube. Para receberem notificações. Ok pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. E é isso. Até a próxima. Um abraço. Fiquem bem. Tchau. Tchau.